não tem cabelo também tem serviço vai abrir serviço vai em sismes seis meses oi você vai ficar nele se achou ele não achei calma sai semelho clica ficou assim vai ali o tipo de inicialização foda que eu acho que isso que tem que mexer nisso depois eu não sei se tu deixa a live mano e tu tá com a live boa segurando quando eu rima vai colocar o link foi tem muito até de alph